Então, mano, já acabou de ser anunciado, né, um teaser bem interessante da época em relação ao evento final, que é um áudio, tá? Que realmente revela uma parada muito interessante no final, né? E antes que você pergunte por que eu tô com essa fantasia de alienígena, segunda-feira no vídeo vocês vão entender o porquê, tá ligado? É que o teaser meio que foi anunciado agora e eu tô com essa fantasia, então não dá tempo de tirar, então decidi gravar aqui, né, já que combina com o tema alienígena. Enfim, mano, olhem só qual foi o teaser anunciado agora há pouco. Ei, ouvi dizer que você tá planejando salvar o dia com a sua amiguinha, a Doutora Zlone. Por um lado eu tô bem aliviada, mas por outro... Eu tô com muito, muito medo por você. Eu não confio na Zlone. Só vê se toma cuidado. Se cuida, porque ela não vai fazer isso por você. E tem mais uma coisa. Pode ser que tenha algo naquela nave que nem a Zlone saiba. Quero te deixar em pânico, mas... Você pode até achar que já viu o pior do mundo. Porque aquilo pode ser muito... Como deu pra ver na parte final, né, ela fala sobre alguma coisa dentro da Nave Mãe que nem a Zlone saiba. E depois, né, ela comenta sobre o pior do mundo e encerra a gravação, né. Então, realmente, dá a entender que tem alguma coisa bem importante dentro da Nave Mãe que vai surpreender até mesmo a Doutora Zlone. E isso, claro, né, a gente vai ver, então, no evento final. Lembrando, né, domingo, 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Não perca o evento, né. Se você perder, claro, eu vou trazer o mais rápido possível aqui no canal. E se você, né, for acompanhar, entra, né, pelo menos uma hora antes, né, pra não ter nenhum tipo de problema. Enfim, né, tá aí, então, o teaser que eu acho, né, que é o último teaser aí do evento final, né. O que você achou desse áudio. Comenta aí a sua teoria, a sua opinião, né. Realmente, o hype tá lá em cima, né, rapaziada. Então é isso, manos. Valeu, falou-se. E eu fui. E eu fui.